Visualizou Minha parceira, Carme Lima Tamo junto Lava Jato Lopes Agora meu parceiro, Francisco Lopes, rapaz Tamo junto Flavinho Pegas Info, Robizeiro Diferente Pedi o seu contato, você me passou Mandei várias mensagens falando de amor Aguardo um ansioso a decisão Quer namorar comigo? Diga sim, oh, oh, oh Visualizou, mas não me responder Te chamaram só pra você não atender Não tá fazendo um charme em mim, ignorando Olá, Lani, ouve, Lani, eu estou te amando Visualizou, mas não me responder Te chamaram só pra você não atender Não tá fazendo um charme em mim, ignorando Olá, Lani, ouve, Lani, eu estou te amando Alô, paixão demais Isso é pincel indiferente Eu sou especial, meu parceiro, uma elza safadinha Safadinha Design, vamo junto Perdi o seu contato, você me passou Mandei várias mensagens falando de amor Aguardo um ansioso a decisão Quer namorar comigo? Diga sim, oh, 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 oh Visualizou, mas não me responder Te chamei no zap, cê não atender Não tá fazendo um charme em mim, ignorando Ah, Lani, ouve, Lani, eu estou te amando Visualizou, mas não me escondei Te chamei, não sabe, cê não atendeu Não tá fazendo charme em mim, ignorando Olane, ouve, olane, eu estou te amando Eita, a balança Oh, paixão! Olha, tá chegando aí no volume 1 Isso aqui é Flavio, nos teclas, em forró, piseiro diferente Alô, Nonato, rapaz, aquele abraço Flavio, em teclas, em forró, piseiro diferente Sei que na vida tudo passa Mas você pra mim não passou Eu continuo apaixonado Tô com por esse amor Passa a noite, passa o dia Eu aqui nessa agonia Sentindo a falta de você Se me deito, me levanto Te procuro em todo canto Mas eu não acho você Mas eu ainda te amo Te amo tanto Não vou negar Que por amor a gente faz Tantas coisas incapaz Até de acreditar E essa eu quero mandar pra toda minha família Vem lá no covário, breche seco, riozinho Alô, Nonato Alô, Rosana Quero abraço Sei que na vida tudo passa Mas você pra mim não passou Eu continuo apaixonado Louco por esse amor Passa a noite, passa o dia Eu aqui nessa agonia Sentindo a falta de você Se me deito, me levanto Te procuro e enxugo o pranto Mas eu não vejo você Mas eu ainda te amo Te amo tanto Não vou negar Que por amor a gente faz Tantas coisas incapaz Até de acreditar Mas eu ainda te amo Mas eu ainda te amo Te amo tanto Não vou negar Que por amor a gente faz Tantas coisas incapaz Até de acreditar Oh, paixão Galerinha do Bar da Galega Tamo junto Alô, Galega Aquele abraço Bora, Valdênio, rapaz Simba Alô, parceiro É van do Brasil, rapaz Lá em Brasília Tamo junto, meu irmão É Flamim, teclas E forró piseiro diferente E essa é nossa, hein Vem comigo E quando eu chego na balada Na minha SW4 Boto pra tocar o paredão E quando eu chego na balada Na minha SW4 Boto pra tocar o paredão E as novinhas vêm chegando E rebalando E elas pensam que eu sou patrão E as novinhas vêm chegando E rebalando E elas pensam que eu sou patrão Mas eu não sou patrão Eu sou vaqueiro Eu olho o gado do fazendeiro Mas eu não sou patrão Eu sou vaqueiro Eu olho o gado do fazendeiro E as novinhas vêm chegando E rebalando E elas pensam que eu sou patrão E as novinhas vêm chegando E rebalando E elas pensam que eu sou patrão Mas eu não sou patrão Eu sou vaqueiro Eu olho o gado do fazendeiro Mas eu não sou patrão Eu sou vaqueiro Eu olho o gado do fazendeiro Valeu parceiro Francisco Neres, rapaz Lá em Brasília Tamo junto, meu primo ré Alô, Devaldo Brito, rapaz Tamo junto Simba E quando eu chego na balada Na minha SW4 Volto pra tocar o paredão E quando eu chego na balada Na minha SW4 Volto pra tocar o paredão Minhas ovinham é chegando E rebalando E elas pensam que eu sou patrão E as novinham é chegando E rebalando E elas pensam que eu sou patrão Mas eu não sou patrão Eu sou vaqueiro Eu olho o gado do fazendeiro Mas eu não sou patrão Eu sou vaqueiro Eu olho o gado do fazendeiro E as novinham é chegando E rebalando E elas pensam que eu sou patrão E as novinham é chegando E rebalando E elas pensam que eu sou patrão Mas eu não sou patrão, eu sou vaqueiro Eu olho o gado do fazendeiro Mas eu não sou patrão, eu sou vaqueiro Eu olho o gado do fazendeiro Alô especial, minha esposa Clara Tamo junto sempre Alô Melri Tamo junto Valeu Olha o piseiro aí, velho Alô meu parceiro Afonso Galera da Grauvilha, tamo junto Flavio Teclas e Forró Piseiro Diferente Vem comigo, senhor Quem é que entende um coração Quando dá o sentido certo, ele vai na contramão O meu amor branco já perdeu o juro Nesse vai, fico em dor, meu louco Quando você vai, fico pensando sobre o ser humano Que usem igual cê faz comigo Me pega, diga, cê engate até se veste e sai falando Quando quiser de novo eu te ligo Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a surra que vem da cima da cama Me usa, me xinga, me engana Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a surra que vem da cima da cama Do suar no seu ouvir Quando quiser de novo eu te ligo Quem é que entende o coração Quando dá o sentido certo, ele vai na contramão O meu amor branco já perdeu o juro Nesse vai, fico em dor, meu louco Quando você vai, fico pensando sobre o ser humano Que usem igual cê faz comigo Me pega, diga, cê engate até se veste e sai falando Quando quiser de novo eu te ligo Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a surra que vem da cima da cama Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a surra que vem da cima da cama Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a surra que vem da cima da cama Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a surra que vem da cima da cama Se o suar não se ouvir Quando quiser de novo eu te ligo O nome dele é Flávio Tegra, rapaz Puxa meu safado Eita Flávio 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 Naldi confere aí, Naldi confere aí É tanta cabeça de galhos quanto eu já perdi As terra tá só plantando, caminhonete do ano Olhando assim que imaginam o que tá faltando Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e os dois herdeiros Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e os dois herdeiros Galera, o povo, olha, o moleza e o abraço Naldi, confere aí, Naldi, confere aí É tanta cabeça de gados quanto eu já perdi As terras tá sobrando, caminhonete doando Olhando assim que imaginam o que tá faltando Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e os dois herdeiros Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e os dois herdeiros Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e os dois herdeiros Aô, porra, zão Segurança, Anderson, rapaz Aquela, Anderson Vamos junto Bora, Valdeiro, rapaz Eu tô querendo alguém pra dividir Eu tô querendo alguém pra dividir